Mais respeito ao pedestre. De hoje até 25 de setembro, a Semana Nacional de Trânsito tem como foco a cidadania e o cuidado com quem anda pela rua. Só em 2011, segundo o Denatran, 11 mil pessoas perderam a vida atropeladas. Isso porque nem sempre o pedestre é respeitado nas ruas. Por isso a Semana Nacional de Trânsito desse ano foca no respeito ao pedestre. E uma das formas de se fazer isso é fazendo com esse motorista, parando na faixa de pedestre. Mas a campanha também quer mostrar que, além de direitos, os pedestres também têm algumas obrigações, como, por exemplo, fazer como eu acabei de fazer, dar o sinal na hora de atravessar a rua. O próprio Código de Trânsito Brasileiro fala que todos nós, todos os motoristas, somos responsáveis pelo mais fraco, que é o pedestre. Mas muitas vezes, se o pedestre não sinaliza que vai atravessar uma faixa, às vezes o motorista não consegue também perceber esse pedestre. Então o pedestre precisa se fazer visível para evitar esses acidentes. A campanha vai ser veiculada por rádio, altidós das ruas e TV. Atravesse ruas e avenidas com cuidado, nos locais adequados. E ao volante, fique atento com os mais frágeis. Em Brasília, o início da Semana Nacional de Trânsito foi marcada por um evento que reuniu crianças de uma escola pública de Ceilândia, 30 quilômetros do centro da capital. A ideia é conscientizar os futuros motoristas e fazer com que eles ajudem a fiscalizar os adultos. A criança é o nosso maior fiscal. Quando você educa uma criança, você instrui a respeito da educação, da sinalização de trânsito, elas repreendem seus pais e muitas vezes até chamam a atenção quando o pai comete algum tipo de infração. Uma forma divertida e gostosa de aprender. De pequeno que comece a aprender mais sobre as leis, sobre os direitos que nós temos. E aqui a gente aprende mais sobre o trânsito, porque quando nós crescemos, tiramos nossa habilitação e aprendemos a dirigir bem. Aí não fazer nada contra as leis. Eu aprendi muitas coisas que nós devemos respeitar, as faixas devemos dar sinal, para melhorar, né? Não ter menos acidentes. Ensinar para o pai com meus prêmios para ser um bom motorista. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti